Yei, 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 boa tarde, boa tarde! Bem-vindos a mais um Cafezinho com Lice nessa sexta-feira, primeira sexta-feira de dezembro, último mês do ano, gente! Caraca, acabou, acabou o ano! Gente, incrível! Esse ano foi agitado, foi a mil. Vamos esperar aí, ups, 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 enquanto o Instagram e o Facebook vão avisando. Olá, Fernando, tudo bem? Obrigada! O pessoal que tá no Face consegue ter uma visãozinha maior aqui do meu escritório, o pessoal do Instagram fica só com a minha flor lá no fundo, mas não tem problema, não. Hoje o papo é planejado, gente, tem tanta coisa pra falar que eu não podia começar a live sem ter aqui um planinho de aula, né, com vocês. Então deixa eu esperar um pouquinho aqui a galera, vamos ver. O Instagram, da última vez que eu entrei, ele demorou um pouquinho pra popular aqui a galera, aí eu saí e entrei de novo, acho que eu vou fazer isso, porque... Opa, agora começou. Sara, oi, oi, oi! Agora começou a aparecer, beleza! Cada dia demora um tempo diferente aí com o Instagram, a gente tem que entender... Oi, Sandra! Cara, que legal! Colega, colega, que saudade! Bem-vinda! Vamos ver se o assunto de hoje aí interessa a minha colega de colégio, gente! Colega de primeiro grau, então primeiro ou segundo, Sandra? Ixi, agora eu já nem me lembro mais. Mas colega de colégio, muito querida, muita saudade. Estamos aqui, então, pro cafezinho com o Lice, com a caneca da Essência. Vocês devem ter visto, as minhas alunas estão postando algumas fotinhos com a caneca. A caneca delas é diferente, ela é mais delicada. A minha, essa aqui, mais exagerada, pra aparecer, pra vocês poderem ver. A delas tem a folhinha aqui assim, desse lado. E tem atrás também uma folhinha pequenininha, que é bem discreta, pra elas poderem ficarem felizes de usar. Não é pra ficar chamando atenção pra marca, é só pra lembrar da nossa essência. Vocês viram? Eu já mostrei na sexta-feira passada, eu sigo encantada com o presente que eu ganhei das minhas alunas. E tá aqui o meu galinho da essência, né? Aqui de marca. Virou agora meu pingente. Oi, Libânia! Libânia tava junto lá, faz parte dessas meninas que, né, deixaram essa marca no meu coração. Giovana, bem-vinda, tudo bem? Então, acho que a gente vai devagarinho agora, o pessoal começa a aparecer. Acho que a gente vai começando esse papo de hoje, que tem roteiro. Hoje tem roteiro. E eu queria começar compartilhando com vocês, então, a nossa oração, né? Que é a oração da consultora de imagem, do consultor de imagem, que eu adaptei ela da oração da manhã. Então, eu vou ler pra vocês aqui, depois vou contar que... Oi, Marinela! Tudo bem? Então, a oração tá aqui, ó. Ela é assim. Senhor, neste dia de trabalho que começo, venho pedir-te sabedoria, compaixão, discernimento e amor. Quero olhar hoje a cada cliente com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensiva, mansa e prudente. Quero ver minhas clientes, além das aparências, como tu mesmo as vê, e assim perceber o belo em cada uma. Abre meus ouvidos para a dificuldade não dita, ilumina meu coração para agir com compaixão. Guarda a minha língua de toda maldade, que eu leve o teu amor a todos que procurarem por mim. Abençoo o meu servir para que todos, quando se achegarem a mim, sintam a tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Bom, essa oração eu adaptei, como eu falei, da oração da manhã. Eu entreguei, assim, para as meninas na formatura. Todas as minhas alunas que vierem ao Novo Online, que na formatura, vão receber ela, assim. Porém, eu coloquei hoje no site, para quem quiser fazer o download da oração. Então, na verdade, quem quiser fazer o download, tem o link, eu posso passar. É facinho, N-Y-C, eu vou até botar aqui, deixa eu ver se eu coloco. N-Y-C, ponto, Brasilian, oiço, barra, barra, oração. São, simplinho, simplinho, o link, só chegar lá e fazer o download da oração. Vou botar aqui no face também, que é N-Y-C, ponto, Brasilian, ponto, com, barra, oração. Beleza. Quem está na minha lista, já recebeu isso por e-mail, é só baixar e está facinho lá. Vai entrar direto no e-mail de vocês, é só baixar a oração. E o meu intuito, de verdade, com isso, é distribuir, gente. Se vocês conhecem consultores de imagem, consultores de estilo, que têm fé e que gostariam de levar a fé no seu trabalho, podem compartilhar o link. A ideia é que, realmente, as pessoas conheçam e levem adiante. Isso não tem nenhum fim lucrativo, nem nada. O único fim é, realmente, levar esse carinho, essa fé, esse olhar diferente para a consultoria de imagem. Então, está liberado aí para vocês compartilharem o link. E o que eu quero fazer agora, então, que tem dois assuntos importantes na pauta do dia. Primeiro, as meninas têm aqui algumas perguntas sobre a questão de corpo, tá? E aí, eu vou falar um pouquinhozinho do que a gente está vendo essa semana no curso, né? Que a gente viu na aula ao vivo e vai ver na semana que vem, sobre corpo. E depois, eu vou bater um papinho aí com vocês sobre a cor do ano, né? O azul. Então, vamos lá. A primeira pergunta que entrou é como bem equilibrar as proporções do corpo. Gente, o que é importante quando a gente fala de... Oi, Adri, tudo bem? Quando a gente fala de proporções e de equilibrar e tudo mais. Rose, bem-vinda! A gente tem que, em primeiro plano, pensar em... Oi, Vera, tudo bem? E pensar quem é essa pessoa, quais são os objetivos dela e o que ela gosta, o que ela não gosta, como é que ela enxerga o corpo dela, né? Eu sempre trago pra aula a referência de mulheres que usam o seu corpo, que amam o seu corpo, nas suas proporções verdadeiras. E aí... Oi, Nath! Que bom te ver por aí. E aí, fica aquela coisa. Como é que eu vou chegar pra uma mulher que adora o seu quadril largo e dizer pra ela que ela tem que camuflar isso? Quando a gente trabalha... Oi, Mi! Cara, pensei tanto em ti ontem, então não tem noção. Demais. Quando a gente trabalha a consultoria de imagem, né? Como uma forma mais padrão, a gente acaba trazendo algumas regras prontas. Ah, então se a pessoa tem o quadril largo, eu vou disfarçar o quadril. Se a pessoa tem muito ombro, eu vou chamar a atenção pro quadril pra dar uma equilibrada. Se ela não tem cintura, eu vou marcar a cintura. Mas aí, onde é que entra o olhar pessoal daquela pessoa sobre ela? O olhar da gente entendendo quem ela é, como ela trabalha, as coisas que são importantes pra ela, pra poder vesti-la de acordo. Aí é que tá o pulo do gato, né? É entender o que a pessoa realmente deseja. E aí, quando a gente fala de proporções, proporção é um olhar que a gente tem na matemática, tá no mundo, Deus nos fez perfeitos, e fez todas as criaturas dentro de uma determinada proporção. Na aula, a gente vai trabalhar com fibonacci, a gente vai trabalhar com regra de três, a gente vai trabalhar com coisas que, na verdade, a gente pensa que são matemática apenas, mas que quando reproduzidas no corpo... Oi, Carol, tudo bem? Que pena que não... Ah, não tem problema, Adri. Fica junto aqui, depois tu assiste o final, tá? Não tem problema, não. Eu vou até depois subir pro YouTube. Então, dá pra assistir a live depois. A gente tem que entender, então, como é que essas proporções funcionam e lembrar de, na hora de vestir, contemplar os terços do corpo da pessoa. Porque o olho da gente, ele é programado pra se interessar pelo pequeno desequilíbrio, né? Aquilo que é meio a meio, ele não é interessante. E aí, o olho acaba não prestando atenção quando é muito igual dos dois lados. Tanto que, se nós formos ver... Se nós formos ver... Ixi, peraí. Tá entrando uma ligação aqui. Se nós formos ver, a gente acha chato, né? Olhar porque é igual. Quando a gente pega aquelas fotos de pessoas lindas, maravilhosas, e coloca essas fotos repetindo, né? O lado direito e o lado esquerdo, perde a desarmonia natural e passa a ser desinteressante. Nosso olho não gosta do que vê. Por isso que, quando a gente vai vestir a pessoa, a gente vai pensar sempre em terços, né? Ou em número mais ímpar. Tipo, cinco oitavos, ou três oitavos, ou dois quintos, ou três quintos, ou um terço. Porque daí a gente tá dando algo que o olho agrada. Então, quando a gente pensa em proporções, é por aí que a gente vai. Deixa só eu responder aqui. O que que... Qual é a próxima pergunta? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Como saber o formato do corpo? Então, fala... Tá, deixa eu ver aqui. Continuando. O formato do corpo. Como é que a gente vai saber o formato do corpo? Bom, primeiro a gente tem que entender pra que que a gente quer saber o formato do corpo da pessoa. Tá? A gente quer saber o formato do corpo pra entender como é que esse corpo é desenhado e daí vestir ele adequadamente. Ou a gente quer entender... Oi, Lilian, tudo bem? Ou a gente quer entender esse formato do corpo simplesmente pra dar pra pessoa como se fosse o automa. Tu é um retângulo, tu é uma ampulheta. Qual é o propósito de entender o formato do corpo? Isso vem antes até da gente de verdade dar um suposto, né? Diagnóstico de corpo ou... Smart, tudo bom? Um abração. Ou dizer pra pessoa Ah, tu tens ombros mais largos do que o quadril, etc e tal. O que a gente trabalha normalmente em termos de formato de corpo são alguns, né? Nomes pra identificar esses formatos. E esses nomes vão dizer se o corpo tem ombros mais largos do que quadril ou que o quadril é mais largo ou que a cintura é marcada se o corpo ele é mais reto se ele é mais angular se ele é mais curvilíneo e isso são informações que vão nos trazer uma facilidade de escolha do tecido adequado pra caimento se a gente quiser, no caso salientar mais uma parte ou outra porque a pessoa sente que é o que ela mais gosta nela então o formato do corpo a gente vai entender com um determinado propósito não é simplesmente pra dizer pra ela o formato do corpo por si e aí pra saber a gente vai ter que realmente olhar como é que esse corpo é desenhado né? A gente tem de ponta de ombro a ponta de ombro cintura, né? Os dois pontos da cintura Oi, Jessica! Tudo bom? Os dois pontos da cintura e os dois extremos do quadril a parte mais larga do quadril e é aí que a gente vai utilizar esses pontos pra poder entender como é que esse corpo é desenhado e aí entender o formato do corpo Mas a gente tem que sempre lembrar que o que vem antes é o pra quê né? Por que que eu estou fazendo isso? O que que vai agregar na vida da pessoa? Saber o formato do corpo dela Porque ela voltar pra casa e dizer nossa, hoje eu descobri que o meu corpo é retângulo não ajuda de nada não traz nenhum resultado prático e útil pra ela na hora de se vestir É um conhecimento inútil realmente Então a gente tem que saber para que que serve isso? O que que a cliente vai fazer com essa informação? Ah, se ela tem ombros mais estreitos e ela não gosta disso ela gostaria de disfarçar? Bom, então a gente vai sugerir de repente que ela use ombreiras de repente que ela use horizontais pra dar uma alongada no ombro ou outras ferramentas que a gente vai ter na consultoria de imagem pra trazer o efeito que ela deseja Vamos lá Mais pergunta Mais pergunta Bom, eu acho que essa aqui sem querer eu já respondi Pra que que serve a análise de corpo da cliente? Então a análise do corpo ela serve pra ajudar a vestir o cliente de uma maneira Miriam Que vontade de dar um abraço Miriam Saudade de Londres Ela vai ajudar a cliente a entender os melhores cortes Então se ela vai utilizar uma calça de cintura alta ou cintura baixa não é uma questão de moda é uma questão de qual é o corpo dela e como é que essa calça vai cair no corpo dela Então pra isso que serve a análise de biótipo análise de silhueta o estudo morfológico tem vários nomes por aí E a gente tem que entender que a nomenclatura não muda o conhecimento O que muda o conhecimento é saber aplicar ele na prática e fazer com que os clientes realmente tenham benefício através da informação que a gente passa Então muitas vezes as pessoas ficam procurando nomes bonitos Ah não eu aprendi eu não faço análise de biótipo eu faço estudo da morfologia Beleza o que que é isso? É a mesma coisa Então os nomes não deixam o trabalho mais completo mais de maior qualidade O nome é uma escolha que o consultor vai ter de apresentar o seu produto o seu trabalho o seu resultado final Eu adoro trabalhar com silhueta por uma questão bem boba que é eu cresci falando biotipo aí de repente apareceu que agora é Oi Rosineide tudo bem? Agora é biótipo então cara eu sempre me atrapalho na hora de falar como me atrapalho na hora de falar vamos de silhueta que a gente tá bem Então análise de corpo análise de silhueta análise de biótipo estudo morfológico tudo isso vai trabalhar praticamente os mesmos conteúdos pode ter uma abordagem diferente aqui e ali de um professor pra outro mas o objetivo final é vestir a pessoa de acordo com o seu corpo e entender os desafios que esse corpo tem em função das suas medidas pra encontrar os melhores cortes os melhores tecidos os melhores caimentos e assim ela ter um vestir até mais confortável e que certamente vai fazer mais sentido pra ela Proporção áurea Proporção áurea é exatamente a lei dos terços que eu falei agora há pouco Oi Flavinha Oi Ju Bem-vindas Oi, oi, oi Essa questão da gente não dividir o corpo ao meio da gente trabalhar os terços ou quintos ou oitavos porque daí a gente consegue deixar o corpo vestido de uma maneira mais com maior equilíbrio e mais interessante pro olhar ou seja a pessoa vai querer te olhar por mais tempo porque ela de verdade agrada ao olho e o cérebro recebe aquela informação de que é bacana ficar olhando pra aquela pessoa Vamos lá que tem mais uma aqui Buenas Ela perguntou proporções a Giane Proporções é isso que eu falei as proporções elas entram justamente nessa questão da gente entender aonde que vão cair as divisões né porque que às vezes a gente olha pras pessoas e parece que tem perna tão curtinha é porque a calça tá muito pra baixo e não tá contemplando o torso o torso tá encurtado tá alongado então eu preciso dar uma encurtada no torso pra poder subir a extensão de pernas e então alongar então isso é tudo ilusão de ótica dentro da consultoria de imagem o que a gente faz é ilusão de ótica a gente utiliza as ferramentas que nós temos que são linhas cores estampas tecidos todas as áreas da consultoria de imagem no sentido de aparência a gente usa essas ferramentas pra criar ilusões de ótica as pessoas vão parecer mais altas mais alongadas mas às vezes as pessoas desejam sim parecer mais larguinhas quando elas são muito magrinhas então o objetivo do cliente é contemplado através do uso dessas ferramentas e tem mais uma aqui deixa eu ver a última é muito legal a última é assim olá venha conhecer o nosso perfil ou seja alguém aproveitou aqui pra fazer sua propaganda e eu não vou conhecer o seu perfil porque pra conhecer o perfil não é assim né gente a gente não fica fazendo propaganda desse jeito vamos lá bom não sei se você tem alguma coisa mais de pergunta sobre corpo aqui nesse sentido porém terminando meu cafezinho o que rola Oi Maria tudo bem é que quando a gente estuda a silhueta a gente tem o estudo a silhueta externa que é o desenho do corpo e interna que é tudo como o corpo é desenhado nas linhas internas também então a gente tem um olhar que vai além de qual o formato do corpo a gente vai trabalhar escala linhas se são linhas retas linhas curvas fazia o que né Oi Kenya tudo bem bem-vinda fazer o que eu não vou visitar o cara chega ali não sei nem quer conversar comigo a gente conversa mas botar lá na chamada de perguntas em visitar o meu perfil não não é assim que funciona e até fala no seu perfil gente vocês devem ter percebido não sei se vocês cuidam isso ou não nos últimos tempos eu comecei a fazer uma reorganizada das pessoas que eu sigo no meu perfil e eu não quero que ninguém se sinta mal se por acaso eu parar de seguir aos poucos eu estou transformando o meu perfil num certo acervo né então assim eu vou seguir pessoas que tem um conteúdo que me interessa pessoalmente ou profissionalmente eu não vou seguir consultores de imagem porque são consultores de imagem não eu não vou endossar pessoas que eu não conheço e que eu não acompanho que eu não acho que realmente sejam muito boas então tem pessoas que eu estou deixando de seguir e eu vou seguir 100% das minhas alunas todas as minhas alunas porque eu confio no trabalho delas então elas são pessoas que o mercado vai chegar lá e vai ver pô olha só essa menina se formou ali está dizendo que ela é boa e vai poder acompanhar o trabalho dela então eu vou seguir todas as meninas que eu já formei tanto antes né aí eu tenho Renata Pires Rita Heroína tem Mônica Bed tem gente eu vou ter Adóris Antunes eu vou esquecer nomes aqui é Carol Barroso são meninas que eu formei antes da metodologia de ensino de estilo com essência eu vou seguir seguindo porque são meninas que eu conheço o trabalho quem não passou pela minha formação eu vou parar de seguir mas não é porque eu não goste é porque eu não quero endossar sem ter esse conhecimento mais profundo e eu vou seguir pessoas de outros mundos né sei lá eu psicólogos os grupos de religiosos que eu curto os grupos de tecnologia de marketing o que eu achar que realmente é bacana então eu estou mudando esse perfil das pessoas que eu sigo não se assustem não fiquem chateados se eu parar de seguir é porque eu percebi que tem muita gente que eu seguia ali e que começaram a me perguntar Alice quem é e aí eu ia dizer não sei eu não sei o que dizer sobre essa pessoa então eu só vou seguir pessoas que eu sei o que dizer sobre eu sei quem é eu sei porque que está ali e tem uma razão de verdade para eu seguir se não até a gente ter um relacionamento mais verdadeiro eu não vou seguir ninguém por conta dessa nova abordagem que eu quero seguir para vocês entenderem que quem está ali são referências são pessoas que realmente tem algum significado para mim tá chegou a hora de falar do assunto que está bombando essa semana eu sabia que a live de hoje ia ser um pouco mais longa a gente já está aí com 20 e tantos minutos 20 minutos eu acho 25 talvez e chegou a hora de falar da cor do ano vamos falar de pantônia e aí gente o que a gente precisa primeiro vamos entender não sei se vocês já pararam para pensar o que é pantônia por que a cor do ano e como é que isso funciona mas eu fiz um resuminho aqui e trouxe pantônia para vocês para a gente poder entender isso um pouco melhor eu até coloquei no no meu stories de foi quarta-feira que a pantônia lançou a cor do ano no meu stories de quarta-feira eu botei várias perguntas ali realmente sacudindo e questionando vocês sobre por que isso tu vai seguir tu vai usar essa cor tu vai comprar essa cor de que que muda a tua vida uma cor do ano tá então vamos começar aqui o que é a pantônia a pantônia começou nos anos 50 aqui em nova iorque hoje a sede dele está em new jersey aqui do lado aqui em new jersey nova iorque né tipo tudo grudadinho e ele começou como um sistema de organização de cores e nesse sistema de organização de cores eles desenvolveram o pantone matching system o pantone matching system é um sistema oi cláudia tudo bom é um sistema de identificar as cores e poder fazer as cores novamente então por exemplo empresas de tinta empresas de tecido empresas de design usam esse sistema pra entender como criar as cores eu tenho aqui dois leques né de cores da pantone e aí vocês podem ver por exemplo como é que tem a divisão das cores se a gente for ver tem as informações de ver se eu consigo mostrar as informações de como é que a cor funciona então vai ter aqui tem 73.90 de amarelo 24.60 de verde e 1.5 de preto e aí vai explicando como é que as cores são pra galera da consultoria de imagem que já entende que as cores tem adição de branco adição de cinza adição de preto aqui fica uma coisa interessante que a gente consegue perceber com mais facilidade se a cor é mais fria mais quente se ela é tinted se ela é shaded né então quando ela tem adição de preto a gente já sabe que ela é shaded se ela tiver adição de cinza ela vai ser toned se ela tiver adição de branco ela vai ser tinted e aí elas são cores que vão estar dentro de determinadas cartelas né mais clara mais escura mais profunda mais brilhante e coisas assim adiante tá o que rolou é que desde o ano 2000 ou seja em meados pro fim de 99 vocês lembram do do banho do milênio da virada do século ia tudo mudar né do 1990 e blá 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 pra 2000 então foi um ano muito tenso e aí a Pandora naquele ano teve a ideia de criar a cor do ano pra dar um um tchã né pro ano 2000 e nessa virada de cor do ano que foi o primeiro ano que eles fizeram isso eles escolheram justamente a primeira cor que eles fizeram foi o que eles chamaram de cerulean blue que é este azul é difícil de mostrar sim gente mas é esse azul que eu marquei aqui ó esse azulzinho aqui esse era o cerulean blue tá isso foi nos anos no ano 2000 foi o ano da virada ali do né do século que na verdade a virada do século não foi no 2000 food for talk aprendizado aqui como é que tinha um amigo meu que dizia falar comigo também é cultura então vamos lá falar com a Alice também é cultura os as décadas e os séculos não começam no ano zero começa no ano um o zero é o último porque a gente vai a gente começa a contar um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez então quando eu chego em 91 então tá 96 97 98 99 100 ou seja 2000 na verdade pertence ao século passado o século novo é 2001 o novo século começou no 1 o 2000 foi o término do anterior e assim é por exemplo com o 2020 que tá chegando agora 2020 não é o começo dos anos 20 agora né ele na verdade é o último ano dos das dezenas né de até 19 20 então vai fechar 20 agora em 2020 então tem uma galera dizendo ai a próxima década meu a próxima década não a gente tá na mesma década ainda 2020 é o último ano desta década 2021 nova década ok pois então cultura cara mas isso ai é a gente acaba se perdendo e falando as coisas pelo primeiro número mas o que importa não é né porque é 2021 22 e ai começa uma nova década então 2000 não foi o primeiro ano do século foi o último ano do século passado e ai a cor foi essa cerulean blue aqui e assim eu vou eu tô mostrando as cores bem aproximadas que é esse aqui que tá ups com o verdinho ali tá vocês tão vendo aqui por quê? porque a pantone tem a seguinte característica a cada ano eles lançam peri hi nice to see you auri fatima a gente tem que conversar te quero de volta vamos 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 bater um papinho o que rola é o seguinte a cada ano a pantone lança uma nova cartela vocês podem ver a minha eu uso desde 2013 não sei se tá aparecendo o ano pra vocês anyway tá é desde 2013 que eu uso essa cartela 2014 lançou oi Larissa Cissa beijo 2014 eles lançaram uma nova cartela só que o que eles fazem é cada cartela eles vão dando nomes diferentes pras cores e ai quando tu tens agora por exemplo se eu for buscar o Cerulean Blue aqui não tem o mesmo nome então eu fui procurando cores aproximadas pra mostrar pra vocês quais eram as cores a cada ano né desde o primeiro ano ou melhor quais os azuis eu só vou falar de azul hoje os azuis que a pantone usou como cor do ano desde o começo e coincidentemente na primeira vez que eles fizeram que não foi no primeiro ano do século e sim no último ano do século passado foi esse azul aqui a segunda o segundo azul isso são cores que eles chamam que eles dizem que é blue tá por mais que ela pareça outra cor eles nomeiam ela porque a matiz é o azul que é a cor principal ali a segunda foi essa aqui que tá com a etiquetinha ali e o número 2 tá que se vocês forem ver é bem parecido com o azul da Tiffany e ela é o aqua sky que foi em 2003 então era o azul aqua sky em 2003 e aí em 2005 eles entraram com uma cor muito parecida vejam muito parecida então eles tiveram em dois anos vejam aqui tá difícil de lidar com isso gente mas olha como as cores eram próximas ali e aqui tá difícil de eu mostrar pra vocês deixa eu ver se eu faço assim ó essas duas cores aqui uma do lado da outra e essas duas cores aqui olha como elas são parecidas foram por em 2003 e 2005 que era o blue turquoise tá aí em 2008 eles trouxeram o blue iris que é o nosso número 4 aqui esse iris ele já entrou como mais parecido com lavanda olha só já começou a entrar pra uma matiz de lilás caindo quase pra um roxo e vocês tem que entender que na tela aqui a cor ela muda tá a gente não consegue perceber o que vocês tão vendo aí não é exatamente a cor que tá aqui porque tem a alteração da minha luz tem a alteração da luz que vocês tão assistindo no celular no computador onde quer que esteja porque a luz que vocês tem aí é diferente da minha então a gente sabe que não é a mesma só vocês terem uma ideia isso foi em 2008 que eu tava aí em 2016 eles entraram com o serenity blue que foi esse aqui esse serenity blue esse aqui que tá aqui com a etiquetinha foi em 2016 até que agora esta semana eles disseram que a cor do ano é o classic blue que é este azul aqui mais ou menos o que eu queria ver com vocês eu vou deixar de tema de casa pra vocês darem uma pesquisada pesquisada é quando a gente busca a cor do ano vocês vão ver que vai ter uma gama né de tonalidades e de dimensões daquela cor que são diferentes e aí a gente pensa ah então o classic blue é tal mas a grande verdade é que a indústria acaba se apropriando daquela cor e fazendo marketing em cima de outras cores que nem são exatamente aquelas e aí a minha pergunta né que eu coloquei pra vocês fiz vocês pararem um pouquinho pra pensar em cima disso era por que que isso é importante o que que isso muda na vida da gente qual o objetivo que tá por trás uma coisa que eu achei bem bacana que eu fui atrás de entender o porquê que eles buscaram esta cor em especial é que eles falam o seguinte que o classic blue e eu vou ler o que que eles diziam que é uma cor calmante uma cor que aproxima que une e aí vem uma coincidência que não deve ser coincidência né a cor favorita no mundo a cor que as pessoas mais costumam dizer como a sua cor favorita é o azul se rapidinho eu perguntar aqui pra vocês eu sei que uma galera vai dizer ah qual é a cor favorita vai ter muita gente ah da vai ter muita gente falando que a cor favorita é o azul só que quando a gente fala em azul a gente não fala necessariamente ai vai lá e sai ai depois me conta como é que está esse pé aí nada de dor espero não necessariamente o mesmo tom a mesma intensidade né se ele não é tão claro tão escuro tão intenso tão vibrante porque as pessoas gostam de tons diferentes de azul tem pessoas que quando pensam em azul pensam no azul do céu bem clarinho tem outras que gostam daquele azul já mais profundo porém é azul que as pessoas falam então ela é uma cor que aproxima porque as pessoas entendem como sendo favorita de muitas então faz sentido nessa abordagem eles entenderam também o azul como sendo uma cor que é um antídoto contra o estresse especialmente o estresse em razão de avanços tecnológicos que eles estão prevendo que 2020 seja um ano muito estressante então eles sugerem o uso do azul para dar uma acalmada nos ânimos e para aproximar e unir os povos então tem esse lado bem interessante do porquê o que eu levo vocês a pensar é o que isso gera e eu tenho um olhar cauteloso porque me parece que isso gera um consumo desnecessário de um lado porque a partir daquele momento eu preciso comprar azul porque é a cor do ano e também às vezes uma certa ansiedade do tipo falando com uma consultora que está formada que está aí que é a Michelle dizendo que ela sabia que ela ia passar então um ano fora da moda por quê? porque é uma cor que não está na cartela dela ela obviamente entende isso e brinca com isso Oi Marcinha tudo bem? de uma maneira muito tranquila mas tem gente os clientes que ficam mais ansiosos para estar na moda vão dizer nossa uma cor que não está na minha cartela não vou poder usar então vou passar um ano fora de moda e não é por aí a grande verdade é que isso é para ser uma inspiração e não uma prisão então o olhar de vocês para a cor do ano tem que ser de ah que bacana vou ver mais dessa cor nas vitrines mas não se sentir preso a usar esta cor porque esta é a cor do ano e outra não tem nenhuma ligação com a para trazer sorte em 2020 tem que usar essa cor né papagaiado o que traz sorte na vida é trabalho e oração gente é estar de bem com a vida e fazer as coisas bem feitas isso é que dá sorte e vamos lá antítulos estresse então eu acho que a Pantone tentou resgatar um pouco desse lado mais humano através da escolha dessa cor e aí voltando para o lado humano eu quero lembrar vocês aí eu botei o link quem quiser baixar a oração do consultor de imagem está disponível para todo mundo tá não é só para quem é minha aluna não quando clicar no link que está aqui tanto no instagram quanto no facebook vocês vão ir direto para lá não tem nem que deixar e-mail nem nada e quem quiser pode entrar e ver as informações do curso que vai rolar mais uma turma a partir de janeiro vocês podem entrar ali ter as informações e só para finalizar eu queria lembrar vocês de que está rolando oi Aline tudo bom como é que estão os babies as babies né está rolando uma cyber week do curso onde vocês podem fazer a matrícula para o curso inteiro então você vai lá só clicar e baixar a oração está na mão a matrícula para o curso inteiro à vista ou para o primeiro módulo com desconto para participar dessa turma então que vai começar em janeiro a cyber week termina segunda-feira tem essa semana toda então passa o final de semana segunda-feira fecha e as matrículas vão seguir abertas então quem quiser se matricular para a turma é uma boa aproveitar agora porque é o maior desconto depois entra no valor normal e nos parcelamentos regulares com menos menos vezes né para pagar então fica ligada vai lá para saber o link da matrícula vou botar aqui também que é o link de sempre que vocês já devem estar acostumadas a ver em ensino beleza este é o link para conhecer o curso e fazer a matrícula estilo essencial beleza tá lá então fechando aqui tudo que a gente conversou hoje Oi Eliane tudo bom tudo que a gente conversou hoje apresentei para vocês a oração fizemos a nossa oração juntas aqui ou pelo menos eu fiz com vocês a oração está disponível respondi ali as perguntas todas sobre análise de proporções corpo e tudo mais falamos Oi Flávia tudo bem falamos sobre o azul a cor do ano porque o que é pantone como é que funciona isso quais foram os azuis que rolaram antes e fechando agora então de lembrar galera que consultoria de imagem realmente é muito mais do que montar looks tem muita informação tem muita teoria tem muito fundamento para atender cliente não é um cursinho rápido não a gente precisa se aprofundar levar a sério para fazer com que essa carreira seja realmente valorizada ok se vocês quiserem bater um papinho me chama aí no direct o link para oração e o link para o curso estão disponíveis para vocês aí para darem uma olhada e conhecer um pouquinho mais do curso e importantíssimo olha só quem quer participar do grupo que eu mando pílulas semanais com conteúdo de aula ao vivo tem que me pedir o link que eu tenho um grupo no Telegram que uma vez por semana eu pego lá um trechinho da aula ao vivo e mando para vocês semana que vem eu vou para o Brasil eu vou estar no Brasil do dia eu saio daqui dia 11 chego lá dia 12 então de 12 a 22 eu estou no Brasil eu vou fazer a nossa live o cafezinho com o Lice na sexta-feira sem problema nenhum só talvez seja mais curtinho porque eu vou estar com família e tudo mais então eu vou dar um alô vou mostrar para vocês a confusão que vai ser na semana mas até o Natal e agora até o final do ano a gente vai se encontrar em momentos mais aleatórios e a gente volta com certeza em janeiro com esse horário fixo do cafezinho com Lice nas sextas-feiras uma e meia da tarde Brasil onze e meia da manhã por aqui juntas levando muito mais do que looks care contour oi tudo bem muito prazer a gente está terminando aqui mas eu fico feliz que tenha aparecido tomara que a gente possa se ver mais vezes deixo vocês aí com um grande abraço fiquem com Deus sempre na essência de vocês quei lá beijo a gente está terminando mas assiste aí que vai ficar gravado que a live de hoje teve muito muito conteúdo beijo grande fiquem com Deus e fui até mais fiquem com Deus